Música Primeiro-Ministro, Toru Matandroak lança Estrategia Nacional para Proteção Social Tinarinhundua-Rua Nulo Resinida, Torinhundua-Tolo Nulo En Rosie, Torinhundua-Tolo Nulo Em torneo, Torinhundua-Rua Nulo Luzuu É com grande orgulho e satisfação que hoje nos reunimos para assinalar o lançamento da Estratégia Nacional para a Proteção Social entre 2021 e 2030. Um documento que pretende contribuir com medidas práticas, efetivas e concretas para o cumprimento de diversos compromissos assumidos com o nosso povo e com os nossos parceiros de desenvolvimento, nacionais e internacionais. Um documento que implementa a visão do governo de colocar o cidadão no centro da atividade governativa, criando condições para que todas as pessoas possam beneficiar das vantagens do crescimento e desenvolvimento nacional, com acesso adequado a serviços básicos, essenciais e de proteção social, em igualdade de oportunidades e circunstâncias, sem deixar ninguém para trás. Uma visão que pretende, de forma faseada e adaptada, as capacidades do país estender todos os serviços de proteção social universal, tornando-os verdadeiramente acessíveis em todo o território nacional, em especial nas localidades mais isoladas e desfavorecidas. É seguramente uma nova fase de construção da política de proteção social em Timor-Leste. Estrategia Nacional de Proteção Social em 2020 até 2030, é um documento estratégico de todo o conhecimento, indole ou materia de desenvolvimento e famosa e nacionais. E o lançamento 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 E o lançamento